Teve algum que já disse cara, aquela foto eu botei no quadro lá na minha casa. Aconteceu esse tipo de episódio com vocês? Cara, comigo não. Não, aconteceu. Aconteceu com o Castilho, só que não foi um quadro, foi a plotagem. Ele plotou a... Foi a academia dele lá e tal com várias fotos que eu fiz. Comigo teve também. Foi de Sobral, inclusive. Eu acho que o Felipe, a gente fez uma marca, uma logo pra ele também, tá na casa dele, Felipe Jonta. E teve uma muito marcante recentemente que foi a do Juba segurando o filho, que foi a primeira vez que o filho foi pro estádio. E aí ele fez o quadro, aí me mandou e eu falei, é muito massa. A gente não ferra assim com o Alpão. Parecia o Simba, né? Parecia o todo mundo.